Música Caro internauta, bem-vindo a Angop. Nesta rubrica Destaque Nacional, vamos fazer uma abordagem do Porto do Namibe, localização, características e acessibilidades. Não saia daí. O Porto do Namibe, o terceiro maior de Angola em termos de movimento, situa-se no litoral sul de Angola e as suas instalações encontram-se divididas em dois setores, localizados em lados opostos da baía da província do Namibe. O terminal comercial, também conhecido por Porto Comercial, está situado na Torre do Tombo, ex-Ponta do Noronha e a ex-Fortaleza de São Fernando, para carga e descarga de mercadorias e desembarque de passageiros. Enquanto o terminal mineraleiro, situado no Saco de Giraú, vulgo Saco Mar, é reservado à movimentação de granéis, mineiros e combustíveis. O Porto Comercial tem uma superfície de 135 mil metros quadrados e dispõe de um cais contínuo de 875 metros, subdivididos em três zonas, de acordo com a profundidade. A zona 1 do cais possui 265 metros de comprimento e um calado de 3 metros, situado mais para sul, para rebocadores, lanchas e navias de pesca. A zona 2 compreende 130 metros de comprimento e um calado de 6,1 metros, para navios de longo curso, cabotagem e de passageiros. Enquanto a zona 3 possui 480 metros de comprimento, situado mais a norte, para navios de longo curso. O terminal mineraleiro, construído em 1967 para exportação do mineiro de ferro, proveniente das minas de Cacinga Jamba, na província da Huila, atualmente funciona como o principal terminal de combustíveis e lubrificantes da zona Angol, na região sul, utilizando um cais de 525 metros com um calado de 19 metros, tendo como média de descarga mensal de combustível e seus derivados de 25 mil toneladas, por fazendo um total anual de 300 mil toneladas. Quanto às acessibilidades terrestres, rodoviárias e ferroviárias, o Porto do Namib está conectado, sob o ponto de vista rodoviária, com os principais itinerários de ligação ao interior do leste do país e com as fronteiras dos países vizinhos da Namíbia e Zâmbia. A nível das ligações ferroviárias, o Porto do Namib encontra-se ligado pela rede do Caminho de Ferro de Moçámedes, às cidades de Lubango, Huila e Menong, quando Cubango, e a longo prazo estará ligado aos países vizinhos da Zâmbia e Namíbia. O acesso marítimo é segurado por uma cota de 10,5 metros de profundidade, permitindo o tráfego de navios de grandes dimensões e assim capacitar e fidelizar as linhas regulares de tráfego contentorizado ou de rojo. A 7 quilômetros do Porto encontra-se o aeroporto Velveccia e, a 150 quilômetros, o aeroporto internacional do Lubango, na província da Huila. O terminal comercial dispõe de cinco parques de armazenamento de contentores, com uma área de 12.150 metros quadrados, uma via de circulação de guindastes elétricos, uma linha férrea ligada ao Caminho de Ferro de Moçámedes, passando pelo terminal mineraleiro de Saco Mar, um túnel com infraestruturas para fornecimento de água e energia elétrica e uma via principal de acesso que percorre o porto no sentido este e oeste. Em termos de equipamentos, possui seis porta-contentores, uma grua de seis toneladas, sete grupos geradores com capacidade total de 4.355 KVA, um rebocador e duas lanchas. E assim chegamos ao final da rubrica Destaque Nacional de Izer, que aqui a informação é uma continuidade. Tchau, tchau e até a próxima edição. Tchau, tchau.